Fortuna de João Guilherme, o filho mais novo do cantor Leonardo. João Guilherme, filho de Leonardo com Naira Ávila, tem apenas 20 anos, mas sua carreira já o proporcionou mansões impressionantes, e conta bancária de dar inveja. Ator de novelas mirinhos do SBT, e de alguns filmes da Netflix. João Guilherme ficou conhecido também por namorar a Larissa Manoela, na época eles trabalharam juntos em novela do SBT, e depois, com Jade Picon, que durou poucos anos. João Guilherme mora em um apartamento de luxo, o imóvel tem toda a estrutura e espaço necessários para acomodar o ator. A sala tem uma decoração linda, uma varanda integrada e vista para a cidade de São Paulo. A cozinha é em estilo americana, e conta com uma bancada moderna. Ao lado fica a área gourmet que conta com churrasqueira. No segundo andar fica uma sala gigante de televisão, que conta com poltronas reclináveis. No AP tem um banheiro que conta com uma hidromassagem. De acordo com o jornal Extra, uma postagem do influenciador pode chegar a custar 100 mil reais.